É dia de fla-flu pelo Carioca! O Palmeiras divulgou a lista final com os 23 selecionados para disputar o Mundial. Os nomes que acabaram ficando de fora da lista final são Gabriel Menino, Patrick, Renan e os garotos Vanderlan e Giovane. Além deles, Gabriel Veron, que não se recuperou a tempo da Covid-19, também ficou de fora da lista. Pela Copa da Inglaterra, mesmo desfalcado de Salah e Mané, o Liverpool se classificou para as oitavas de final. Os Reds venceram o Cardiff por 3x1 com gols de Diogo Jota, Minamino e Harvey Elliott, garoto de 18 anos que marcou seu primeiro gol pelo clube. Agora o Liverpool vai pegar o Norwich City nas oitavas de final. Por falar em Salah e Mané, normalmente companheiros de time, hoje eles vão se enfrentar pela grande final da Copa Africana de Nações. A partida entre Egito e Senegal ou vai marcar o oitavo título dos egípcios, maiores campeões do torneio, ou o título inédito dos selegaleses. E aí, vai torcer para quem nesse jogão? Se você preferir, aqui no Brasil está cheio de jogões nesse domingo também. Guarani e Santos se enfrentam pelo Paulistão a partir das quatro da tarde. Carilli deve repetir a escalação que iniciou o Clássico contra o Corinthians na última rodada e apenas Camacho está pendurado. Quem venceu o jogo pode terminar a rodada como líder do seu próprio grupo. No mesmo horário tem Fla-Flu no Newton Santos, o primeiro Clássico de 2022. Com todos os jogadores à disposição, à exceção de Rodrigo Caio, Paulo Souza deve iniciar o jogo com o que tem de melhor, com os selecionáveis Isla e Arrascaeta, além de Bruno Henrique, Felipe Luiz e Andrés Pereira, que não jogaram no meio de semana. Do lado do Flu, Abel vai voltar a escalar os titulares para o Clássico. O esquema com três zagueiros deve ser mantido para maior proteção contra o poderio ofensivo do Fla. Ano passado, o tricolor foi uma pedra no sapato do rubro negro. Será que esse ano vai ser igual ou a coisa vai inverter?